Oh mozão E você, quando não está aqui Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Nem piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, tem vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Não piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Oh mozão, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Pós namor, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Amanhã quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Eu sei lá Dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Num piscar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dá a mão pra mim Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já faz tempo que a gente fica, pós-namor, sei lá, a gente enrola. Eu sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Seu tempo não para de passar e nunca vai parar. Nem piscar de olhos, tá passando mais de um mês, a gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã, quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e nem você de mim. Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e nem você de mim. Vamos até o fim Eu sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar e nunca vai parar, não vai parar. Não piscar de olhos, tá passando mais de um mês, a gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã, quando eu acordar. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, E nem você de mim, vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e nem você de mim, vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você, você é cuidadinho, não desisto de você E nem você é de mim, vamos até o fim Oh, 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 dá a mão pra mim Oh, 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 oh Sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim, vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar, e nunca vai parar Um piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã, quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Eu sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar, e nunca vai parar Não vai parar Um piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã, quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você Você cuida de mim, eu desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Da a mão pra mim Oh mozão, cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica, quase o namoro, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você, quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo mais do que custar sonhar Seu tempo não para de passar, e nunca vai parar Nem piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo mais do que custar sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Nem piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, 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 oh Oh mozão, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Pós-namor, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Nem piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá Dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar O mundo escar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, oh mozão, vamos fazer assim Oh mozão, 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 oh Oh mozão, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Pós-namor, sei lá, a gente enrola Sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Não piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vou fazer assim Oh mozão, da mão pra mim Oh mozão, dá a mão pra mim Oh mozão, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Pós-namor, sei lá, a gente enrola Sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Nem piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Nem piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vem Oh mozão, vem Wow Dá a mão pra mim Oh mozão, cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica, pós-namor, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você, quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar, e nunca vai parar Num piscar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você, e nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá, ter vontade de te amarrar, cola em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar, e nunca vai parar Não vai parar O mundo escabe